Oi meu amor, deixa eu te dizer uma coisa bem rapidinha aqui, tá? Pra você que é mega especial, pra Deus e também pra mim. Em primeiro lugar, eu amo a sua vida. Em segundo lugar, eu tenho uma palavra de Deus para falar ao teu coração. Toda ferramenta preparada contra a tua vida não há de prevalecer. Operando o Senhor, quem é que vai impedir? Não há quem impeça o trabalhar de Deus a acontecer pra tua história, pra tua casa, pro teu ministério, pro teu projeto, pra tua vida. É Deus quem cuida do trabalho que Ele te deu. É Deus quem cuida de tudo que Ele colocou nas tuas mãos. É Deus quem cuida desse ministério. É Deus quem cuida desse casamento. É Deus quem cuida da sua família, dos seus filhos, do teu esposo, da tua esposa. É Deus quem cuida. É Deus quem cuida desse teu projeto, do teu ministério, da tua vida sentimental, emocional. Ah, pastora, mas eu tô desempregado. É Deus quem cuida. Deus está preparando o sobrenatural pra você. Só para de ansiedade, sossega, descansa e confia. Porque tem milagre. Eu sinto um cheiro de milagre, de surpresa e de vitória chegando pra tua vida. Deus abençoe. Recebe.